Antes era baixa, hoje tá gay preta, ela me ligando Feita interesseira, vivia chamando, não deu uma atenção Hoje veio das rodas que me chamam a atenção Que antes era baixa, hoje tá gay preta, ela me ligando Feita interesseira, vivia chamando Não deu uma atenção, hoje veio das rodas que me chamam a atenção Nos dentes tem ouro, de prada no corpo, só fumando broto Que negro, chiloso, swag no extremo, eu não tô nem vendo Eu já conquistei quase 70% Mansão pra família, minha hierarquia, foi sempre atrás do cash Cê cole o que planta, eu plantei de um dinho Vou viajar pra planta, sonho dos neguinhos Cê futeu piranha, que agora é lazer Nas tira lazer, tô numa proceder Playboy sem tender, sem cap, sem placa A vista foi paga, fuga no jifarda No jet na quebrada, que antes era baixa Hoje tá gay preta, ela me ligando Feita interesseira, vivia chamando Não deu uma atenção, hoje veio das rodas que me chamam a atenção Antes era baixa, hoje tá gay preta, ela me ligando Feita interesseira, vivia chamando Ela não deu uma atenção, hoje veio das rodas que me chamam a atenção Olha o robôzão Tamo passando na frente da sua casa e sua filha tá chamando a atenção Toma cuidado, se não nos mete um sequestro e cê vai ficar de tabela Mó medão É só fumaça, minha gangue só maloca Desse jeito mandra aqui de foguetão Oi, vê se presta atenção Eu tô de tag preta Ela me fraga, pediu hora, mas eu tô sem tempo Não quero que me esqueça Mas nesse baile eu te peço de govaco no vento Nós roleta na seta Todos esses manos são meus manos, eles são verdadeiros Nós tamo aqui no Jota Se essa resenha monha, nós vai sair cortando Antes era bike, hoje tá gay preta, ela me ligando Feita interesseira, vivia chamando Não deu uma atenção, hoje veio das rodas que me dá uma atenção Antes era bike, hoje tá gay preta, ela me ligando Feita interesseira, vivia me chamando Não deu uma atenção, hoje veio das rodas que me dá uma atenção E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri